DJ GHDSD, pra deixar bem claro Próxima estação, vai na bunda dos bons Sucesso Já que ninguém tá puro, quem procura acha Delas mergulhar no nosso mundo Já que é revoada de malandra, malandragem tá tracando Gastando, forgando e parando tudo 43, garrafa de licor, 43 E o camarote forrado de faixa rosa A procura de aventura, as aventureiras não recusam Pisa no recinto e se conforta Acontece o que tá acontecendo L lucrando muito dinheiro E amassando a placa das perigosas De razante pros maloqueiros Debochado, imprevisível e baladeiro Nós não parem a marcha sem margem de erro Engraçado, hoje a fama fala mais alto Mas tô passando um rodo e tô com medo Fazer o que? Se não se fez acontecer Se quem ri por último ou ri melhor Eu tô sentindo esse prazer Calando a matraca de quem secava meu progresso Mostrando o dedo médio e mandando se for A pita que o jogo iniciou Sem rancor, sem sentimento Sem compromisso e só desapego É puta me pedindo em casamento Mas quem que joga dentro? Acontece que eu não tô entendendo Acontece o que tá acontecendo L lucrando muito dinheiro E amassando a placa das perigosas De razante pros maloqueiros Debochado, imprevisível e baladeiro Nós não parem a marcha sem margem de erro Engraçado, hoje a fama fala mais alto Mas tô passando um rodo e tô com medo Já que ninguém tá puro Quem procura acha Elas mergulhar no nosso mundo Já que é regoada de malandra Malandragem tá tracando Gastando, forgando e parando tudo 43, garrafa de licor 43, e o camarote forrado De faixa rosa A procura de aventura As aventureira não recusa Pisa no recinto e se conforta Acontece o que tá acontecendo L lucrando muito dinheiro E amassando a placa das perigosas De razante pros maloqueiros Debochado, imprevisível e baladeiro Nós não parem a marcha sem margem de erro Engraçado, hoje a fama fala mais alto Mas tô passando um rodo e tô com medo Fazer o que? Se vocês acontecerem Se quer rir por último Ou rir melhor Eu tô sentindo esse prazer Calando a matraca de quem secava meu progresso Mostrando o dedo médio E mandando o cipô A pinta que o jogo iniciou Sem rancor, sem sentimento Sem compromisso e só desapego É puta me pedindo em casamento Mas quem que joga dentro? Acontece que eu não tô entendendo Acontece o que tá acontecendo O L lucrando muito dinheiro E amassando a placa das perigosas De razante pros maloqueiros Debochado, imprevisível e baladeiro Nós não parem a marcha sem margem de erro Engraçado, hoje a fama fala mais alto Mas tô passando um rodo e tô com medo E amassando a placa de quem secava meu progresso